Vou voltar pra casa, vou pegar o trem das seis E fingir sem graça que o céu não é tão grande assim E que o mundo gira sobre mim, procurando machucar Magoar meu coração, coração quarente Vem lutar sobre o cais 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 Vou pensar em nada, esquecer o que se fez Invadir meu mundo, vou buscar algo melhor pra mim Fiz tudo pra te vestir E você nem me notou Nos retratos de nós dois Alguém ausente Vem lutar sobre o cais 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 Música Vem no tocar sobre o cais 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 Vou voltar pra casa Vou pegar o trem das seis E fingir sem graça Que o céu não é tão grande assim E que o mundo gira sobre mim Procurando machucar Magoar meu coração Coração carente Vem no tocar sobre o cais 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 Vou pensar em nada Esquecer o que se fez Invadir meu mundo Vou buscar algo melhor pra mim Fiz tudo pra te vestir E você nem me notou Nos retratos de nós dois Vem no tocar sobre o cais 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 E aí